Olá os amigos que acesse o canal, aqui é o Adi, uma novidade do C6 Bank, novas cores para os cartões. Vamos dar uma olhadinha, um vídeo informativo. Seu cartão pode ter a sua cara, mas de 6 milhões de pessoas já escolheram esses 6 bancos, só falta você, peça o seu cartão de crédito débito com a cor e o nome que preferir, pontos que não expira, vamos lá, para as cores, as cores agora estão bem chocantes, é isso que não ficou bonito, Chega de monotonia, você escolhe a cor do seu smartphone, das suas roupas, porque com o seu cartão deveria ser diferente, está aqui, essa cor é nova, bem cheguei, essa foi bem interessante, essa cor também é nova, uma outra cor, mais tranquilazinha, esse aqui tem a cor misturadinha, você escolhe a cor do seu, é, continuando as mesmas frases, vamos ver nos cartões, foi lançado hoje, viu, esse outro cartão aqui com essa múltipla cor, mais escurinho embaixo, mais claro em cima também, bem diferente, né, também o mesmo estilo, deu uma renovada nos cartões, que coisa legal, ou aquele rosa, né, que é bem clarinho, diferente daquele majestu, sei lá, o lilás, o azul, parece que se eu não me engano já tinha, o prata continua, o vinho continua, o bege continua, o preto continua, esse aqui foi bem legal também, bem cheguei, vamos olhar o nome das cores disponível, no cartão de débito, com sua cara, a menos aqui, mostra, essas cores, eu acho que não pode ter todas as cores, escolha as cores, só se for crédito, né, ou escolha a cor, não, pode escolher a cor, tá aqui, ó, o cartão, se vocês dêbito também, tem 10 cores para você, escolha, aí tem os nomes das cores, tá vendo que interessante, essa cor aqui, tá bem cheguei, né, pra quem gosta de uma cor bem, bem bonita assim, tá legal demais, vamos passando, vamos passando, aquele dali que eu mostrei, era do cartão black, que também pode escolher a cor, e aqui, tá, do cartão de débito, pode ser débito e crédito, da conta normal, ficou muito bonito, as cores dos cartões, vocês comentam aí, o rosinho já estava lindo, mas era bem clarinho, quem quiser, a coisa cheguei, tá lá em cima, aquela cor super chocante, esse deve ser o champanhe, ou esse aqui, deve ser o último champanhe, esse aqui é realmente bastante cheguei, aí você pode também, escolher o nome que você quer que fique no cartão, um nome ou um apelídeo, mas fica atrás, na frente não haverá nada, nada, nada do seu cartão, é bem interessante isso, quando você está abrindo a conta no C6, aqui ele fala um pouco, seis vantagens do seu cartão de débito, compra, por exemplo, IP pontos, que não expira, e muito mais, programa Atmos, pagamento pela aproximação, tudo pelo app, um banco completo, realmente é, C6 Store, débito online, com cartão de débito, você pode usar, em vários app serviços online, e ainda, acumular pontos, em todas as nossas compras, Uber, Uber, Rapp, e, iFood, e muito mais, bom, foi bem legal, esse lance das cores do cartão, foi, chocante, muito bom, muito bom mesmo, o Banco C6 é um banco, joia, pronto, realmente, a maior novidade, de todas as novidades que o C6 cria, foi esse acréscimo de mais cores, para cartões, eu já fiz vídeo de cartão, de várias pessoas, que eu fiz aqui, só que agora, vai ter os novos, né, para fazer, quando alguém vier abrir, que escolher um novo, aí a gente vai fazer, cartão de crédito, sendo idade, personalize o nome, que vai no seu cartão, escolha a cor, que combina com você, aproxime, pague cartão de crédito, e virtual, um cartão de crédito, adicional grátis, muito legal, muito legal mesmo, e eu achei muito massa, os cartões de C6, já são tão perfeitos, que ele só, fez mudar mesmo, criar novas cores, porque o cartão dele, já está assim, no nível muito topper, né, como eles estão, no nível muito topper, o cartão já estava, tudo perfeito, logotipo, tudo é só, acrescentou cores, já, é grandes mudanças, está aí, todos os nomes das cores, quem quiser, e peça o seu, né, e quando você for, abrir a conta, e se for aprovado, um cartão de crédito, só na conta, você terá o direito, de escolher seu cartão, agora são 10 cores, eu tenho parceria, com o PagBank, o vídeo é informativo, eu tenho parceria, com o PagBank, quem quiser alguma máquina, do PagBank, eu deixo o link aí, da Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também, com câmera na frente, câmera atrás, são 6 máquinas, do PagBank, eu também, deixo o link aí, da máquina Mercado Pago, quem quiser, é só acessar o link, da máquina, a máquina será sua, 12 parcelas de 34, a máquina será sua, você vai ver o preço dela, eu nem lembro direito, eu acho que é, 12 parcelas de 39,90, não tenho certeza, mas deve ser isso, veja lá, quando você acessar o link, você vê, o valor da máquina, quanto é, eu também tenho, eu agradeço a todos, nesse link, da máquina Mercado Pago Points, Smart, ela é Android, lá vai estar as 4 máquinas, no único link, tá, é só você clicar lá, no nome da máquina, que aparece as outras, caso você não queira ela, mas a máquina é muito boa, obrigado a todos, que acessam o canal, obrigado a todos, que comprem a máquina, no meu perfil, se inscreva no canal, veja os comerciais, que você ajuda o canal, e comentem, compartilhem, está aí, a novidade, eu achei massa demais, achei super legal, eu adoro assim, essa possibilidade, de você mudar a cor, do cartão, etc, é muito legal, esse aqui, caramba, esse é o, cheguei, jóia mesmo, eu acho que o nome dele, é esse primeiro nome aqui, Bublengu, eu acho que é isso, essa cor aqui, tchau, tchau a todos, um abraço, comenta aí, comenta aí, o que vocês acharam, se um detalhe, para você abrir sua conta, basta você, baixar o aplicativo, o banco C6, você vai na Play Store, é bem fácil, lá na Play Store, você vai, baixa o aplicativo, você bota lá, C6, o C6 Bank, aí você baixa o aplicativo, e abre sua conta, faz fácil, o aplicativo do C6 Bank, funciona, perfeitamente, tudo aqui, nesse aplicativo, funciona bem, e é bem simples, de fazer, ele vai conversando com você, você vai enviando seus dados, e abre tranquilamente, tá, o banco é bem, bem legal, tudo funciona, bem, no C6 Bank, tá, tchau, tchau, um abraço a todos, se inscrevam no canal, dê um joinha, vamos em frente, coisas vai acontecendo, e não, 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 não,